Oê, tu já, Cacau? É o da mulher que tirou a roupa? Olha, olha, entenda essa história agora, você vai entender agora comigo aqui. Fazia tempo que ela não tomava uma chave em linha, não tomava uma com ele, com o véi dela. Aí, compraram uma canequinha e começaram a tomar uma cachaçazinha. Hein? De limão? Tomaram uma batida, foi? Batida de abacaxi? Caipirosca. Tomaram uma caipirosca. A história, pelo que parece, é a seguinte. A mulher fazia tempo que não tomava uma, mas o marido. Aí foram tomar uma caipirosca. Com essa caipiroscada de abacaxi, o sabor era esse, era... Com a caipiroscada de abacaxi, o homem dormiu. O senhorzinho dormiu. Fazia tempo que ele não tomava uma caipiroscada. Aí ele foi dormir. Quando ele acordou, quando ele acordou, ele teria visto a mulher dele nua. Aquela, Cacau? Ela não tem vergonha não. A senhora daquela estava nua. A senhora daquela estava nua. Espera aí, tira essa trilha aí, meu marinho. Ela não tem vergonha naquela... Hein? Ela estava nua com a amiga. Aí, as informações, ó. Eu estou relatando o que está nos autos. Não é isso? O que está nos autos. Ela... Ela alegou que depois de ter tomado uma... Olha, são duas histórias. Ele pensou que ela estava nua, dando em cima da amiga. Só que ela disse que, é... Para tirar a ressaca, ela foi tomar um banho para poder passar a caipiroscada. Foi essa a história? Aí ela se arrependeu. Mas ele morreu por quê? Hein? Segundo os autos que estão lá, ele não tinha subido... A primeira informação é que ele tinha sofrido um mau subito. Né? Morreu de coração. Só que depois veio a informação que ela teria esganado o marido da caipiroscada. Foi essa a história? Rapaz, isso é uma novela da mulher, então. Vai, vai. Vai, Flávio. É Flavinha, é? Vai, Flavinha. Flavinha, conversou com o delegado que atende o caso. Doutor Carlos Rodo, muito competente. Sou fã pro final, vai. A princípio, a causa-morte estava indefinida. Mas aí, depois de um trabalho da Delegacia de Homicídios da Capital, se descobriu que a vítima foi morta por meio de asfixia mecânica praticada pela própria esposa. Isso aconteceu na madrugada do domingo para a segunda. Mas quem vai explicar pra gente melhor como tudo aconteceu é o titular da Delegacia de Homicídios aqui da Capital, o competente delegado Carlos Zoton. Delegado, como foi que aconteceu? Na verdade, como você mesmo mencionou, o fato foi registrado apenas como uma morte a esclarecer. Não se sabia de fato o que tinha ocorrido no local. Então, já se preparava pro velório. E a Delegacia de Homicídios, achando esquisita essa narrativa, preferiu fazer algumas diligências. E nessas diligências, identificamos a testemunha ao colar do fato, que estava na hora, na ocasião. Inclusive, foi um pivô da discussão que houve. E ela mencionou com riqueza de detalhes como tudo aconteceu. E aí, como tudo aconteceu? A história é que Dona Maria, de 52 anos, estaria bebendo com o esposo que tinha mais de 70 anos e uma amiga. O que se sucedeu nesta bebedeira? Segundo o apurado e o relato detalhado da testemunha, a suspeita estava embriagada e se despiu no momento em que seu esposo já estava dormindo. E ao se despir, meio que tentou assediar essa visita, essa mulher que estava no local, pedindo que ela fosse acariciada, coisa do tipo, que foi negado por ela. Nesse exato momento... Seria uma relação homoafetiva, é isso? Seria isso, né? Então, nesse exato momento, a vítima acordou e se deparou com essa situação. E mostrou ciúme, mostrou-se revoltado com o que tinha acontecido. E nesse momento começou uma discussão e a conduzida empurrou a vítima, ela caiu, bateu com a cabeça numa geladeira, caiu no chão e ao cair o chão, ela foi para cima dele, ela tem um porte avantajado, né? Uma mulher forte. E foi para cima dele e fez uma esganadura no pescoço dele e depois também aplicou um golpe conhecido como gravata, pondo o peso do próprio corpo e arrochando o pescoço dele com a gravata, o que acabou ceifando a vida dele. Só que isso só foi possível, esse trabalho, pelas diligências que fizemos junto com a interpretação do perito do Instituto de Polícia Científica, que foi fundamental. Porque ele atestou que, de fato, houve uma asfixia mecânica e nós aí confrontamos. É importante destacar que não houve legítima defesa, houve discussão, mas a testemunha foi muito clara quando afirmou que a vítima, inclusive, pedia socorro a todo instante, dizendo que estava sem respirar, mas a autora do PM continuava a forçar o pescoço dele até que ele acabou desfalecendo. E isso ela confessou aqui na central? Ela confessou em parte. Ela disse que, de fato, aplicou esganadura, que aplicou esse golpe, mas que estava meio que se defendendo e quando eu pergunto os detalhes, quando eu perguntei os detalhes da ocorrência, ela disse que não se lembra, que estava alcoolizada, que fazia quatro anos que não bebia e que não se lembrava de nada. Ela foi encaminhada para a audiência de custódia ainda nesta segunda-feira ou está indo hoje? Isso, ela foi autuada pelo crime de homicídio, aqui na Delegacia de Homicídios, e será conduzida à audiência de custódia no dia de hoje, que vai definir a respeito da manutenção da prisão ou da conversão em outra medida diversa da prisão. Ok, muito obrigado. Agradecer ao delegado Carlos Otton, aqui da Delegacia de Homicídios da Capital. Agora, destacar um ponto. A vítima informou ainda aqui na delegacia que fazia quatro anos, aliás, a suspeita, fazia quatro anos que ela não bebia. E aí o marido comprou uma caneca para fazer drinks e pediu que ela fizesse uma caipirinha de vodka para que eles pudessem tomar. Foi aí que os três, ela, a amiga e o marido começaram a beber em altas horas da noite. Tudo isso aconteceu. Agora, como lixo de delegado, ela foi autuada e deve passar por audiência de custódia ainda nesta terça-feira. Obrigado, Flavinho Fernandes. Pelo que eu entendi agora aqui, pelo que o doutor Carlos Otton falou, nó que doutor Carlos Otton dá, é difícil de desatar. Apenas vou traduzir no meu entendimento o que eu escutei da autoridade policial. A vítima, ou seja, o senhor que morreu, comprou uma caneca e comprou uma vodka. Aí disse, vamos fazer uma caipirosca. Aí foi no abacaxi, foi no mercadinho comprar um abacaxi. Pelo que eu entendi, fizeram uma caipirosca, ele tomou a caipirosca, dormiu, fazia tempo que não bebia, dormiu. E ela quis, e foi ela, ela fazia tempo que não bebia. Pelo que eu entendi, depois não veio com mimimi. Pelo que eu entendi, é, ouve assim vergonha, ela quis dar uma caipiroscada com a amiga, Cacau. Tomar a caipirosca com a amiga, tentou assediar, tomar a caipirosca, ou seja, dar uma caipiroscada com a amiga, aí o marido viu, acordou. Aí é engraçado que o doutor Carlos Otton diz, ó, ela só lembra, tem hora que ela lembra que é pra se defender. No momento que ela, pra ela falar sobre ela, pra se defender, ela lembra. Aí quando é outra, quando a versão da outra, da amiga, que ela queria dar uma caipiroscada, falou, ela não lembra não. Ela só lembra o que é bom pra ela, pra defender ela. Aí o momento do ato, do enforcamento, ela não lembrou. Ouve assim vergonha, viu, cara? Hein? Não, não tô, assim, você tá me entendendo, Cacau, não tô uma coisa não, pejorativa não. Ó, cai pirascada, rapaz. Eu vou dar um negócio pra você, viu, é cada um hoje aqui. Vou falar em cada um hoje aqui. Atenção, Baie. Baie, já, já, eu vou falar de Baie. Baie, já, já. É uma, é uma neta e... Ó, o Portal T5 tá me chamando, já, já.